Nós vamos cobrar sempre, melhorar as propostas que aqui chegam, cobrar resultados, cobrar metas, cobrar eficiência do setor público. Muitas vezes é melhor você cortar gasto, garantir eficiência do que aumentar imposto, mas o Legislativo não vai fechar nenhuma porta do Brasil, não vai dificultar a vida do Brasil. Nós queremos que o país retome rapidamente o crescimento da economia. Eu não quero aprofundar a discussão de mérito das propostas mandadas pelo governo, até porque eu não vou predizer o que o Congresso vai fazer. Qualquer coisa só acontecerá ou não a partir do convencimento dos congressistas. Essa questão de repartir com os Estados não está posta.